Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao canal Dia do Chá. Eu sou o Lucas, espero que vocês sejam todos bem. E hoje a gente dá aqui continuidade ao nosso climinha de vingança, né? Se você ainda não assistiu o vídeo passado, que eu vou deixar aqui no card, eu falei das vinganças da Ana Francisca, lá da novela Chocolate com Pimenta. E hoje eu vou falar das vinganças da Clara, da novela O Outro Lado do Paraíso, que é, assim, sem dúvida, uma das minhas novelas favoritas. Mas, enfim, agora sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Antes da gente ir direto aqui para as vinganças da Clara, vamos dar uma contextualizada na história para a gente entender melhor. A Clara era uma garota muito simples, uma professora que dava aulas lá no Quilombo, mas sua vida tem uma reviravolta muito grande a partir do dia em que ela conhece o Gael, que é um homem bonito, charmoso, sedutor, rico. Enfim, os dois se apaixonam, vivem ali uns momentos de amor. Mas a vida da Clara já começa, assim, a tomar um rumo triste, né? A partir do momento em que ela conhece a sua sogra, que é a Sofia, e ela descobre que nas terras da Clara existem esmeraldas. E ela fica louca querendo essas esmeraldas. E ela começa a fazer coisas absurdas para conseguir essas esmeraldas, porque a Clara não está muito disposta a ceder. Então a Sofia começa a meio que manipular o seu filho Gael, que é um cara agressivo, tóxico. E o Gael, ele ficava ainda mais agressivo quando ele bebia. E quem que dava as bebidas para o Gael? Sim, Sofia. Nem um pouco demoníaca, né, gente? Nem nessa merda desse papel, nessas esmeraldas que eu não aguento mais minha irmã mexer no saco. Vai assinar. Eu não vou assinar. Bom, mas mesmo assim, o Gael não consegue convencer a Clara, né, de fazer com que a Sofia explore ali as suas terras, as minas de esmeralda. Então a Sofia toma assim um passo gigantesco para acabar de vez com a vida da Clara, porque ela movimenta ali todo um grupo de pessoas. É delegado, é juiz, é psiquiatra, para que a Clara seja internada em um hospício. É uma cena muito tensa, muito pesada. Mamãe já volta para ficar com você. Eles vão para o spa, como nós. Esse lugar não dá medo. Quero ir embora. Clara, meu amor, você não está bem. Você precisa se hidratar. Você está com problemas mentais. Eu vou embora. Enfermeiros, segurem. Segurem ela. Falta! Socorro! Socorro! Não, 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 não. E é lá no hospício que a Clara faz um juramento de vingança, gente, que ela vai se vingar de todo mundo que fez isso com ela. Eu juro que eu vou sair desse lugar. E eu vou me vingar de todo mundo que me fez mal. De um por um. Bom, e aí, né, que com a ajuda do Renato, entre aspas, vocês vão ver depois o porquê, a Clara consegue fugir do hospício. E aí que ela faz aquela volta triunfal, a melhor volta de todas que eu já falei aqui nesse vídeo. E aí que a Clara já parte ali para o primeiro alvo da sua vingança, que é o Gael. Que batia nela, né, era um covardão. E o Gael, como uma pessoa agressiva, né, só dá álcool para ele que já libera ali o demônio dentro dele. Então foi muito fácil porque a Clara faz ali uma armadilha para o Gael ser agressivo e agredir a Clara. Ao contrário das outras vezes, dessa vez o Gael foi preso, gente, e se lascou na cadeia porque, ó, que ele bateu na Clara, ele apanhou... Em dobro não, apanhou 20 vezes mais, né. Ficou realmente assim, deformado. Ficou tão deformado que eu tô com medo de colocar a cena dele e esse vídeo ser derrubado, mas vou arriscar, né, fazer o quê? Dona Globo ali que arrasou na maquiagem. Menino criado a leite. Gostei. Olha a flor. Segura aí. Vem, vamos começar. Vamos começar. Vamos começar. Já sabe. Dedurou, morreu. Bom, gente, o segundo alvo aqui da listinha da nossa querida Clara Vingativa é o Samuel, o psiquiatra que, amando da Sofia, ajudou a acabar com a vida da Clara. Foi ele que fez ela assinar ali termos que ela nem sabia. Foi ele que deu um monte de remédio pesado pra ela. Enfim, ética não existe pro Samuel, né, gente. Mas essa segunda vingança é um pouco controversa, porque o Samuel, ele era gay, gay enrustido, tinha um caso ali com o Cido, mas a Clara dá um jeito de fazer com que a mãe do Samuel pegue ele no flagra com o Cido. Só que a mãe dele, a Edneia, meio que aceitou, né, tipo, beleza, não mudou nada. Então a Clara, não satisfeita, faz com que a Suzy pegue ele no flagra com o Cido. E aí sim, a Suzy roda a baiã. E aí sim, a Suzy. É uma cena bastante engraçada, mas tá, essa vingança é uma vingança contra quem, na verdade? Contra o Samuel ou contra a Suzy? Porque passou um tempo, o Samuel tava ali lindamente feliz com o Cido, não mudou nada. E quem acabou sofrendo mesmo foi a coitada da Suzy. Mas enfim, foi essa aí a vingança da Clara contra o Samuel. E o terceiro alvo aqui da Clara é o delegado Vinícius, que também, amando da Sofia, arquivava as denúncias da Clara. Tudo pra parecer que a Clara tava realmente ali ficando louca. Só que, ao contrário da vingança passada, essa vingança aqui é bem tensa. Porque a Clara, né, junto ali com a irmã dela... Coach. Mas tudo bem, não vou falar do Coach. Esquece Coach, esquece Coach. A Clara descobre, gente, que o Vinícius abusava da sua filhada Laura, quando ela era criança, né? E o Vinícius, ele vai pra um julgamento. Inclusive, parabéns ali ao Flávio Tolesani, porque foi uma atuação impecável. Enfim, né, gente? Vinícius é preso e pouco tempo depois, acontece uma coisinha com ele lá. Ai, o que que é mesmo? Ah, é. Ele morre. Eu casei, mas não o interesse em você, Lorena. Eu casei por sua filha. Eu vou te matar, seu maldito! Os drossos, graçado! Sem mais! Essa próxima vítima aqui, da nossa querida Clara, é o juiz Gustavo. Foi o Gustavo que autorizou a interdição da Clara pra ela ser internada à força lá no hospício. E, claro, né, sem contar que foi o Gustavo que tirou a guarda do filho da Clara dela, né? A guarda ali do Tomás, mesmo sabendo que a Clara tava sendo completamente injustiçada. E aí, o que que a Clara faz, gente? Aqui é outro caso, né, de pegação ali no flagra. Porque o Gustavo, ele é dono de um bordel. E a Nádia, a mulher dele, não sabe de nada. E a Clara mexe ali os pauzinhos pra que a Nádia pegue o Gustavo no flagra lá no motel. Ai, gente, tem uma mulher de bunda aqui. Pepe? Gustavo! Safado! Você disse que ia pra uma cidade vizinha pra dar um parecer judicial! Era esse o parecer judicial? Ei, seu safado! Gente, é você que seduziu meu marido, não foi? Eu não tô seduzendo ainda, ele é dono do bordel, sempre foi. Você é dono do bordel? Desgraçado! Eu tô patrindo, desculpa, eu tô patrindo. Veritíssimo, hein? Bom, o barraco aí foi feio, né? Mas não para por aí. Porque depois disso, o casamento ali dele e da Nádia deu uma boa, uma balançada. E a cereja, sim, no bolo. Foi que o Gustavo perde ali o seu cargo de juiz, porque ele não pode estar envolvido em outros negócios. Então, se f***. Bom, e todo mundo esperava que a Clara fosse se vingar da Lívia. Mas isso não acontece. O Tomás vai poder vir aqui quando ele quiser. Eu não sei se eu acredito nisso que você tá falando, Clara. Você ainda quer se vingar de mim. Eu jamais usaria os sentimentos do meu filho pra me vingar de você. Eu não vou fazer joguinho emocional com ele, não. Você pode ficar tranquila. E a Clara resolve ir direto ali pra sua grande chefona, que é a Sofia. Mas antes disso, ela se depara com uma nova vítima, que é o Renato, gente. E na verdade, foi ele que tentou matar a Clara quando ele foi lá resgatar ela do hospício. E quando a Clara tava prestes a se casar com ele, felizmente, ela descobre que o Renato, ó, era um golpista. E a gente pode se casar aqui mesmo. Eu não vou me casar com você. Você tentou me matar. Espera aqui. Uma foto sua com meu pai. Era você quem comprava os explosivos que mataram meu pai. Condenado, amatiçoado. Você sabia que meu caixão ia ser jogado no mar. Eu não vou tentar nada contra você, não. Porque eu já me sinto vingada. Você viveu a vida toda correndo atrás dessas esmeraldas e nunca vai conseguir. Bom, e como vocês viram, né, a vingança da Clara, na verdade, foi simplesmente isso. Ela não ia se casar com o Renato, ele não ia ter esmeralda coisa nenhuma e basicamente se f***u também. E agora sim, gente, rufem os tambores, porque a Clara vai assim na sua vingança principal, que é a vingança contra a Sofia, a grande responsável por ter virado a vida da Clara de cabeça pra baixo. No passado, gente, a Sofia matou um homem e esse segredo dela começa a assombrar ela no presente, porque algumas pessoas começam a descobrir isso. E ela começa uma grande queima de arquivos, né, junto com a sua tesourinha. Ela vai matando um por um daqueles que estavam sabendo do seu podre. Bom, então, já sabendo de tudo isso, a Clara, junto com o Patrick, junto com o delegado, junto com todo mundo ali, faz uma armadilha pra Sofia, né, porque a dona Cartana vai ali, faz uma chantagem pra Sofia, bem na hora que a Sofia pega a tesoura, ó, pra dar um fim ali na dona Caetana, todo mundo aparece. E aí que a Sofia vai pra um julgamento e no final das contas, pra onde ela vai parar, gente? Sim, lá no mesmo hospício em que a Clara foi internada. E foi esse vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, se gostaram já sabe, se inscrevam no canal, ative o sininho, clique em like, me siga no Instagram se quiser, e a gente se vê no próximo vídeo. Beijão e até lá!